Música Está aberta mais uma edição do maior festival de cinema do Brasil. O Festival de Cinema de Gramado apresenta sempre as novas tendências do audiovisual e traz novos olhares de um cinema brasileiro contemporâneo. A programação segue até o dia 26 de agosto com cobertura da TVE. Música De sexta a domingo tem Festival Estudantil em São Gabriel, com apresentação de intérpretes infantis, juvenis e adultos da Rede Municipal de Ensino. Música Sábado, Antônio Prado cedia a 37ª Noite Italiana, festa regada aos melhores vinhos da cidade com diversidade de comidas típicas. Música E no domingo, Ivoti recebe atrações culturais com exposição de produtos coloniais em mais uma edição do Domingo no Núcleo. Se tiver alguma sugestão, mande para o e-mail agenda-rs-arroba-tve.com.br Música Música Música